O que teremos é assim, é a maior aproximação do centro da Terra com o centro da Lua, que a gente chama então de perigeu, que vai acontecer durante o ano. Essa maior aproximação faz com que a Lua fique em torno, mais ou menos, de 12% maior do que nós estamos habituados a ver a Lua cheia. Lua cheia, ela nasce por volta das 6 horas da tarde. Então, já vai ser um grande espetáculo o pessoal olhar o nascer da Lua, que ela realmente vai estar muito grande, mais do que o fundo, na linha do horizonte. Quando a Lua entrar no cone de sombra da Terra, por ela estar muito próxima da Terra, faz então que ela tenha uma cor avermelhada muito mais acentuada do que os eclipses que geralmente acontecem. Nós estamos com uma atividade vulcânica que também, se dependendo da intensidade do vento e para a direção do vento, essas partículas acabam influenciando também no escurecimento maior da Lua, ficando cada vez mais avermelhada, chegando até aquele marrom tijolo. A observação do eclipse vai ser no Brasil todo. O Brasil está quase bem no centro de observação desse eclipse. E aí, isso permite o quê? Que a gente consiga observar o eclipse do seu início até o seu final. Isso dá mais ou menos quase 5 horas, um pouquinho mais de 5 horas de observação de ponta a ponta do eclipse. Apesar da América do Sul todinha também poder observar o eclipse de ponta a ponta, nós estamos numa região, principalmente quem está mais a leste do Brasil, nós estamos numa região onde o momento máximo do eclipse vai ter a Lua quase no zênite, ou seja, na maior altura em relação ao observador. E isso é uma condição ideal de observação. O início do penumbral vai ser no domingo, 27 de nove, às 21 horas e 11 horas, 21 e 11 minutos. Quem mora nas grandidades não vai perceber muita coisa. A Lua deixa de ter aquela cor prateada forte e cai para uma cor cinza. Quando bater 21 e 11, você já vai começar a perceber que sua sombra vai deixar de existir. Isso porque a Lua está entrando na penumbra da Terra. 22 horas e 7 minutos é quando a Lua já, então, começa a ficar aquele momento parcial. Ela começa a ficar cortadinha, né? E aí, observado no Brasil todo, não precisa de telescópio, não precisa de binóculo, olha a olho nu para a Lua, você já vai ver ela cortadinha. Às 23 e 11 do dia 27, ela começa a ter aquela característica de avermelhada, que é quando ela começa a entrar no cone de sombra da Terra. 23 horas, 47 minutos e 10 segundos. Esse é o momento máximo que vai acontecer o eclipse lunar total. Ela vai ficar muito vermelha. Há previsão que ela fique extremamente avermelhada, bem para o marrom mesmo, tijolo, tá? Mais do que o comum, por causa dessa proximidade da Super Lua, que a gente está aí falando, e por algumas atividades vulcânicas que estão por aí acontecendo. Daí por diante, Jô, é uma repetição dos fatos que eu te falei, só que na ordem inversa. Ela vai para o umbral, meia-noite 23 termina, aí entra para o parcial, ela volta a começar a querer ficar cortadinha, né? 1 e 27 termina, aí entra para o pernumbral, 2 e 22 termina tudo.